Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje trago o meu segundo vlog. Eu hoje vou dar uma voltinha por Londres e fazer umas compras e pensei a porquê não fazer um vlog da última vez que eu fiz vlog. Muitas pessoas disseram que gostaram muito de ver Londres e que gostam muito da cidade e que gostaram muito das coisas que eu mostrei no último vlog, por isso eu decidi fazer outro. Eu vou outra vez dar uma volta por Londres e ainda não sei muito bem como é que vai ser o meu dia, por isso eu vou-vos trazer comigo e vou-vos mostrando aquilo que vai acontecer durante o dia. Olhem, está uma ventania que não se aguenta, está mesmo muito vento e o tempo está sentindo sempre. Londres está sempre assim e eu saí agora de casa e agora vamos lá apanhar o vento para ir até Comand Carden. Comand Carden é uma das minhas zonas favoritas em Londres porque eu acho que é uma zona muito, muito, muito gira. Está mesmo muito frio, a sério. Acho que devia ter ficado em casa. Eu hoje queria fazer umas compras porque eu vou a Portugal no final da semana. Vou só tipo dois dias, mas eu queria levar assim uns presentes porque eu não passei Natal em casa, eu passei Natal aqui em Londres e se eu agora vou a este fim de semana... Estou muito entesiasmada por Portugal, tenho saudades de casa, mas... Ai que frio, espero que em Portugal muitas vezes estou frio. Estou aqui toda aí choriçada, é o termo que eu uso quando tipo estou cheia de roupa, tipo parece um choriçinho. E aí E aí Se inscreva no canal. Estive agora na Charlotte Tilbury e a loja está um espetáculo, está mesmo muito gira. É pequenina, mas tem tudo assim, é bonito e muito organizadinho e agora vou a uma loja que fica mesmo aqui ao pé da Charlotte Tilbury, que tem coisas de escritório assim, coisas de papel, caderninhos e é super giro a loja. Eu tinha visto na internet e ainda não tinha vindo aqui, mas é super giro. Vou-vos mostrar agora algumas coisinhas. Se inscreva no canal. E aí 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 e a loja, tem coisas mesmo super giras basicamente o meu dia eu fui até Convent Garden, que é aquela zona que vocês viram, tinha a Charlotte Tilbury e aquela lojinha onde eu mostrei as imagens também é uma loja lá em Convent Garden que é relativamente nova, ela abriu-se há cerca de um mês e eu perguntei lá na loja e eles no seu website eles enviam para Portugal também não sei se vocês têm que pagar portos eu acho que provavelmente têm que pagar portos mas eu vou-vos deixar o link da loja na caixa de descrição porque tem coisas mesmo lindas de morrer e eu vou-vos mostrar então aquilo que eu comprei na tal lojinha que eu vos disse e isto é para oferecer eu vou-vos mostrar a primeira coisa que eu comprei foi este género de diário que basicamente este é um diário de gratitude, ou seja, vocês abrem e basicamente vocês todos os dias escrevem três coisas de que vocês estão gratas na vossa vida eu tenho um diário destes também mas é diferente deste, mas a intenção é a mesma que é o de 5-Minute Journal depois comprei também isto é um género de cartõezinhos que vocês têm e que vocês podem pôr neste suporte de madeira assim, mas eu por acaso vou colocar numa moldura e tem vários cartões com imagens inspiradoras isto aqui é The Best Things in Life Just Happen Be Here Now Start Somewhere E There Is A Lot Of Beauty In Ordinary Things eu gostei muito, muito destes cartões eu estou a pensar em colocar numa moldura e colocar na parede e depois a última coisa que eu comprei foi uma vela eu não sei se vocês conseguem ver mas na vela diz Whenever you are Be All There que é uma frase inspiradora para vocês aproveitarem melhor o momento do agora e eu achei super bonito ela é assim tipo em copper e achei super gira isso cheira super bem pronto, estas foram as comprinhas que eu fiz hoje e a maior parte foi para oferecer e eu queria falar de uma coisa também eu mostrei-vos o diário da gratidão e eu por acaso tenho um que é diferente daquele que é este aqui é o The 5-Minute Journal eu gosto imenso, imenso, imenso e acho que toda a gente devia ter um diário da gratidão e é de facto uma ferramenta que nos ajuda no dia-a-dia a tornar-nos um pouquinho mais positivos e a acordar o dia com um bom pensamento vocês não precisam de comprar um diário para ter um diário da gratidão vocês basta pegarem num caderno e escreverem todos os dias o importante é vocês escreverem sempre coisas que vocês são gratas as coisas boas da vossa vida e focarem-se nessas coisas então eu vou-vos mostrar como é que é o meu diário da gratidão por dentro então a capa é assim ele é o The 5-Minute Journal mas basicamente é um diário da gratidão este aqui foi criado pelo Alex Aiken que é um youtuber que eu gosto imenso e diz aqui que é a coisa mais simples e eficaz que nós podemos fazer todos os dias para sermos mais felizes e depois tem várias coisas a explicar o porquê de utilizar um diário da gratidão explica aqui 5 razões porque é que vocês vão gostar do The 5-Minute Journal e eu por acaso adoro este diário é por isso que eu vos estou a mostrar basicamente a filosofia deste diário da gratidão é vocês tornarem a gratidão um hábito e ajudar a treinar a vossa mente para que se concentrem principalmente nas coisas positivas que a vossa vida tem em vez de se concentrarem nas negativas então basicamente o diário quando vocês abrem está dividido assim em duas partes e uma é para escreverem de manhã outra é para escreverem à noite ele começa sempre com uma frase inspiradora dita para alguém todos os dias vocês colocam aqui a data e depois têm que dizer três coisas que vocês são gratas por exemplo vocês podem colocar que são gratas por terem uma família que vos ama por terem roupa lavada por terem comida por terem saúde três coisas que vocês acordem e pensem que são boas na vossa vida depois vocês colocam aqui três coisas que podiam tornar o vosso dia fantástico aqui vocês colocam uma afirmação vossa pode ser um lema vosso pode ser uma frase que diga como é que vocês se sentem hoje e depois à noite antes de vocês irem dormir vocês têm que colocar três coisas fantásticas que vos aconteceu hoje pode ser um elogio terem comido alguma coisa que vocês gostaram e como é que vocês poderiam ter tornado o dia melhor eu gosto muito deste diário funciona como uma reflexão vossa do vosso dia e ajuda-vos muito a pensar nas coisas boas que vocês têm nas coisas boas que aconteceram no vosso dia e pronto este foi o meu The 5 Minute Journal espero que vocês tenham gostado da minha pequenina review eu já estou há muito tempo a fazer um vídeo em que vou falar deste diário porque acho que ele é fantástico e quem sabe eu faça um mesmo a falar mais exaustivamente sobre ele estou agora aqui a fazer um chá que é um chá que eu já comprei há imenso tempo e esta precaria está quase a passar do prazo de validade e eu acho que o que vou mesmo ter aqui fazer que é este aqui que é 14 dias detox eu comprei isto há mais de um ano e tipo eu não sei mas acho que isto está quase a passar do prazo de validade e o prazo de validade é janeiro de 2016 por isso que eu tenho que o consumir urgentemente porque já está muito em janeiro de 2016 apesar de eu achar que não preciso de uma detox vou fazer a mesma porque eu comprei vocês já alguma vez experimentaram um chá detox vai ser a minha primeira vez e vamos ver como é que isto está a correr e pronto o chá é este diz aqui que é chá detox para perda de peso eu não quero perder peso por isso é que eu nunca bebi este chá porque eu na altura pensei que ele era apenas para fazer detox vem duas cháquinhas um é para antes de dormir e outro é para de manhã eu estou agora aqui a fazer aquilo que é para assistir dormir e vou provar e já vos digo se ele é bom ou não e ah por acaso o chá é bem da bom e pronto eu termino agora aqui o vlog sinceramente deve ter sido o vlog mais desinteressante da história dos vlogs e eu peço desculpa se vocês perderam o tempo do vosso dia a ver este vlog completamente inútil mas eu espero melhorar nesta cena dos vlogs portanto um beijinho para todos e que tenham uma boa semana tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri